Notícias do Tigrão Oferecimento Braenge Pré-moldados e obras industriais Olá meus amigos do Tabelando Estamos aqui neste momento exatamente no estádio Heriberto Wilson Na noite de ontem, essas arquibancadas tinham mais de 11 mil torcedores que viram o Cristiúma ser campeão catarinense da Série B Muita festa nas arquibancadas, muita festa dentro de campo mas não tem tempo para comemorar porque o Tigre já avisa agora o confronto diante da Chapecoense aqui mesmo, no gramado do estádio Heriberto Wilson A partida vai acontecer no próximo domingo Agora por aqui apenas a equipe da limpeza organizando tudo, deixando tudo limpinho para deixar tudo preparado, tudo organizado para mais um confronto do Cristiúma pelo Campeonato Brasileiro Vai fazer um mini campeonato catarinense porque pega na sequência a Chapecoense e depois enfrenta o Brusque Mas antes de pensar no Brusque, a Chape é adversária time que o Cristiúma já jogou no primeiro turno e venceu na Arena Condá Mas agora o duelo é aqui no estádio Heriberto Wilson, no majestoso E para esta partida, como falei no início, não tem tempo para descanso Todo o elenco do Cristiúma já se reapresenta Se reapresentou, na verdade, nesta tarde de quinta-feira no CT Antenor Angelone O técnico Cláudio Tencati comandou um trabalho técnico e tático já com os atletas que não atuaram ou que atuaram por menos tempo na partida diante do Atlético Catarinense Já os jogadores que atuaram por todo jogo ou que atuaram por um tempo maior eles fizeram um trabalho regenerativo na academia do clube E todo esse trabalho físico tem sido coordenado pelo preparador físico do Cristiúma o Kleber Orleans, auxiliado pelo Gaetano Lupatini profissional da casa, que já faz bastante tempo que trabalha com a preparação física do Cristiúma Esporte Clube O técnico Cláudio Tencati começa a pensar e a montar a sua equipe É claro, no treinamento desta tarde pouca coisa dá para se tirar em termos de equipe, em termos de time para este confronto O certo é que alguns jogadores ainda seguem como dúvida e provavelmente fora da partida diante da Chapecoense Rafael Bilu, Marcelo Hermes e também o Zé Marcos muito provavelmente estarão fora O Lohan já jogou ontem à noite deve novamente ser aproveitado e deve novamente ser o titular da camisa 9 do Cristiúma Agora, o desfalque certo do técnico Cláudio Tencati é o volante Arilson que jogou ontem à noite mas acabou tomando o terceiro cartão amarelo na última partida do Campeonato Brasileiro e desfalca o Cristiúma para o jogo de domingo diante da Chapecoense Com isso, vai precisar mexer na formatação tática da equipe ou apenas trocar uma peça quem sabe antecipando, adiantando na verdade o Marcos Serrato para fazer a segunda função de meio campo colocando o Léo Costa que já está à disposição do treinador ou o Romulo ou quem sabe até o Gustavo Casonati que é um jogador que o técnico Cláudio Tencati gosta muito de estar utilizando O Cristiúma está se preparando então para este confronto diante da equipe da Chapecoense O jogo no próximo domingo O local é o estádio Heriberto Wilson que mais uma vez deverá receber um bom público para acompanhar o Cristiúma pelo Campeonato Brasileiro nesta reta final da Série B com as informações do Tigre para os amigos do Tabelando repórter Tiago Inácio Notícias do Tigrão Oferecimento Braenge Pré-moldados e obras industriais